Como eu havia prometido no vídeo anterior, neste vídeo eu vou trazer os testes em jogos na qualidade ultra e saber a performance que o Nitro 5 51751 consegue ter. Então, fique comigo até o final, confira direitinho, detalhe por detalhe, em cada jogo, eu posso talvez trazer alguma informação importante para você, então não fique pulando vídeo para que assim você consiga ter uma maior noção se este notebook vai ter um bom desempenho ou não em jogos. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Para estes testes, eu irei utilizar aqui o Gamesor T1S, é o controle que eu sempre utilizo para os meus jogos do dia a dia, eu gosto muito, gosto de utilizar o teclado também, mas sempre quem vem me acompanhando é o controle Gamesor e também para ajudar a não dificultar a área da tela, eu irei utilizar ele. Se você não conhece este controle, eu vou deixar o link na descrição sobre ele, eu já fiz um vídeo só sobre ele, sobre o que eu acho, sobre os testes que eu fiz, como utilizá-lo, então eu acho muito importante e se inscreve no canal também, aqui a gente tem sempre conteúdos novos de tecnologias, boas opções de compra para você, então não tem motivo para você não se inscrever, não é mesmo? Eu sei que você gosta de um conteúdo interessante, eu sei que você não quer gastar o seu suado dinheirinho à toa. Se inscreve então no canal e deixe seu like se gostar do vídeo. Muito bem, estamos aqui no primeiro jogo, o primeiro que eu vou utilizar para o teste vai ser o Assassin's Creed Unity e eu vou agora entrar na área de gráficos para mostrar para vocês que o jogo está na 60 Hz, que é a capacidade máxima da tela e a qualidade gráfica estaria extremamente alta. Então estamos com a qualidade toda no máximo para testar o jogo e por agora você vai ter uma noção de quantos FPS o jogo consegue realizar a qualidade extremamente alta. Ah, importante pessoal, olha só, você está vendo aqui alguns dados que eu estou informando a vocês através do aplicativo MSI After Banner. Aqui o que tem? Aqui no início temos a GTX 1650, o que vem a ser? Aqui você vem a ser a sua placa de vídeo, onde está mostrando quantos graus está, quanto está sendo utilizada dela e quantos MHz da sua placa de vídeo também está sendo utilizada. A sua VRAM a mesma coisa, 4 GB de VRAM, que é o quanto essa placa de vídeo tem, quanto está sendo utilizado dela, o seu processador Intel i5-9300H com 95 graus Celsius, vai ser a de graus, e aqui o quanto está sendo utilizado dele. E, muito importante também, aqui os seus threads, o que vem a ser os threads. Eu separei aqui em duas partes, 1 e 2, que é a capacidade de cada parte do processador quanto ele está sendo utilizado. E, estamos aqui, depois, embaixo, a quantidade de memória RAM, que este notebook vem com 8 GB, está sendo consumida dela 6.600, quase, acho que, na verdade, tem um pouco mais de 80% da sua capacidade total. E, por último, que é um dos casos mais importantes de serem aqui em vistos, é o seu FPS, que, neste momento, aqui no Assassin's Creed, está em 33, 34 FPS. Então, desta maneira, você irá conseguir ter a noção de como o jogo está se comportando com estas informações. Eu acho que estas informações são relevantes e as principais necessárias para saber a performance do jogo, ok? Deixe até nos seus comentários se você teria algum tipo de melhoria a dar nestes casos de análise para jogos, ok? Então, vamos agora continuar aqui no testes e ver como ele se sai. O jogo, ele se mantém na casa dos 30 FPS, que é aceita para ser jogada. Não é a melhor, claro, né? Você sempre quer taxas acima de 60, 90. Aqui no jogo, na tela, como o máximo é 60 Hz, não importa muito se você acabar conseguindo 90, 100, 120. Não irá sair, pelo menos na nossa visão, uma qualidade maior do que essa, tá bem? Então, ó, vemos aí o jogo sempre em 30 FPS. Não está saindo disso, não. Parece que irá ficar nessa casa mesmo, beleza? Então, vamos para o próximo jogo da lista. E eu quero aqui te lembrar a se inscrever neste canal, pessoal. Se inscreve no canal. Aqui a gente tem sempre vídeo bom, vídeo com novos conteúdos interessantes que vão ser muito importantes para você, muito importantes para tirar as suas dúvidas. Então, se inscreve no canal e deixe o seu like se estiver gostando do vídeo até aqui, beleza? Compartilha com os amigos também. Vai que tem gente que está precisando saber se o Nitro 5 roda bem os jogos, se não roda. Então, pessoal, muito obrigado até aqui a vocês que se inscreveu, a você que deu like. Isso me motiva muito a trazer novos conteúdos. Então, vamos continuar aqui na área de teste. Muito bem, pessoal. Estamos agora aqui em Resident Evil 7. Eu quero aqui mostrar para vocês que tudo está na resolução mais alta que é possível do jogo. E eu quero agora aqui mostrar para vocês como o jogo está se comportando na qualidade mais alta que podemos aqui jogar. Ele se comporta aparentemente bem, né? Na sua possibilidade. Às vezes ocorre um pouco de queda, algum de gargalo. Mas, no geral, ele está sempre entre 55 e 60 frames por segundo. Então, a gente consegue aí ver. Deu um gargalinho, está vendo? Outro gargalo. Então, assim, talvez jogar na qualidade máxima não seja a ideal. É claro que também, se a gente perceber a área da memória, ela está sendo praticamente toda comprometida. E, consequentemente, isso também afeta muito a nossa jogabilidade, né? A nossa experiência pelos frames por segundo. Mas, está aí. O jogo está rodando. Pelo menos aqui nessa área eu estou livre, né? E não apresenta grandes problemas. Ocorre, sim, às vezes, um travamento. Mas, poderia ser pior. Agora, iremos testar o Tom Clancy Ghost Recon Wide Lens. E olha só a surpresa para a gente. Está vendo aqui em cima? Eu não sei se está dando para vocês lerem. Mas, eu vou ler para vocês. Está dizendo assim. Seu sistema está com pouca RAM disponível. É possível que você sofra uma queda no desempenho. Considere encerrar quaisquer programas que estejam sendo executados no fundo. Ou seja, a quantidade de memória RAM 8GB não é a mais ideal para esse jogo. Nós conseguimos jogar? Conseguimos. Iremos até aqui fazer o teste. Mas, não é a mais indicada. A mais indicada, na verdade, seria já 16GB. Gostaria até da opinião de vocês. Que eu irei dar um upgrade aqui para o notebook. Se vocês gostariam de ver depois um outro teste com 16GB. Como ele se sairia. Mas, respondam para mim. Que depois irei ver se eu gravo para vocês ou não. Depende da opinião de vocês aí. Tá, pessoal? Então, eu irei aqui agora na área de configurações de gráficos. E, olha só. Está tudo no muito alto. Aqui eu não consigo deixar mais do que muito alto. E, além disso, olha que detalhe. Está vendo aqui? A nossa placa de vídeo é de 4GB. Ele vem informando aqui para mim. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem bem daí. Que ela está ocupando 4.010. E, na verdade, nós teríamos 3.962. Ou seja, eu estou jogando aqui com o jogo numa capacidade maior. Até ele realmente rodaria de uma forma tranquila. De uma forma de uma capacidade máxima. Eu aqui nem posso colocar no modo ultra a qualidade de terreno. Porque ele já sobe para 4.658. Fica muito mais alta que a capacidade de VRAM que essa placa consegue ter. Então, eu vou deixar aqui realmente no muito alto. Que já vai estar um pouco acima. E vamos ver como ele se sai aqui no teste do Ghost Recon Wildlands. Ele também, assim como estava se apresentando no Assassin's Creed. Ele está aí na casa dos 30 frames por segundo. Que não é a melhor casa para a gente estar jogando. É uma casa assim... Um pouco mais baixa do que é aceitável. Dá para jogar, mas não é mais indicado. Melhor seria mesmo você colocar o jogo numa qualidade mais baixa. E conseguir mais FPS. Mas está aí ele. Sempre na casa dos 30 frames. A temperatura da placa de vídeo não está tão alta assim. Está com 78 graus Celsius. Mas o seu processador está elevado. 90 graus Celsius nesse momento. Algo bem elevado. Bem elevado mesmo. Mas aí está o teste. Ghost Recon Wildlands. A sua capacidade no Ultra. Está caindo muito mais. 20 frames. É bem pouco. É bem pouco. É bem pouco na capacidade máxima. Que também com esses 8 GB de RAM está sendo possível ele rodar. Está quase 8 GB. Quase todo comprometido a sua atividade na memória RAM. Beleza pessoal. Então aqui o teste em Wildlands está bom. Vamos para o próximo teste aqui do vídeo de hoje. Muito bem pessoal. Agora o próximo jogo também da Ubisoft. Tom Clancy. Ghost Recon Breakpoints. Vai ser agora o próximo jogo aqui para o teste. Vamos ver aqui. E olha só. Mais uma vez. Mais um jogo. Que na qualidade muito alta. Que nós conseguimos aqui obter através da configuração da placa de vídeo. Da sua capacidade. É aí ó. Caso dos 30 frames por segundo. 34 frames. Não é o melhor na hora de se jogar. Dá para jogar. Mas não é o melhor. É bom então você diminuir um pouco. Isso também acredito eu que o fato da memória também está sendo muito utilizada. Está provocando muito no seu baixo desempenho. Eu não vou poder tirar totalmente esta certeza. Porque eu não estou tendo aqui 16 GB para mostrar. Como eu falei anteriormente. Se vocês quiserem me falem. Peçam o vídeo nos comentários. Para que eu assim traga uma análise. Com a capacidade de 16 GB nos jogos. Ok pessoal. Então aqui só uma corridinha básica. Só vendo como os frames se comportam. E já vemos aí. Que ele não. O bom que ele não cai dos 30 frames. Mas não sobe muito até a casa dos 36. Pelo que eu percebi. É o máximo que o jogo está concedendo para a gente. Então vamos ver agora o próximo jogo da lista. E ver como ele vai se sair. Tudo bem pessoal Gui. Agora o próximo que eu irei aqui testar. É o The Division 2. É um jogo bem legal também. Um bom jogo para teste. E olha só. O jogo está dando alguns gargalos bem fortes por sinal. Ele está se mantendo em uma casa. Está vendo? Bem instável. Toda hora está subindo. Toda hora vem descendo. Você não consegue se manter em uma casa fixa. Como estava aparecendo em muitos outros jogos. Ele está se mantendo muito instável. Olha só. Travou. Literalmente travou. Deu um gargalo total no jogo. A sua capacidade de processador nem está sendo assim tão utilizada. Mas em compensação. A sua placa de vídeo está assinando já mais do que a metade ali. Está vendo pessoal? Então realmente consome um pouquinho. E temos bastante gargalo nessa qualidade gráfico muito alta. Olha só. Gente. Está gargalo demais. Demais. Demais mesmo. Não está bem legal. Não está um jogo legal. Nem um pouco legal na verdade. Eu não consigo. Não estou conseguindo jogar bem dessa maneira. Nessa qualidade. Tudo no Ultra. O Travamento é total. Você vai jogar um jogo desse que é competitivo. Na qualidade dessa se você quiser. Você não vai conseguir. Você vai morrer facinho. Facinho. Porque a competitividade aqui vai estar a favor do seu inimigo. Não de você. Por conta desse extravamento. Toda hora aparecendo. E olha só. Não é só quando está inimigo. Quando está. Quando não tem. O jogo fica instável. Tendo que encargá-lo. Agora deu uma parada. Continua. Bom. Já gargalo de novo. Olha gente. Está ruim. D Division 2. Não está legal nessa qualidade. É claro que também. Olha que compensação. Olha quanto de RAM está sendo também utilizada. Temos aí quase a capacidade máxima da memória. Sendo utilizada no jogo. Sem contar que a sua temperatura do seu Intel. Do seu processador. Está super elevada. Estamos chegando aí às vezes em 94 graus. É muita coisa. Para o processamento rodar bem do jogo. É bom às vezes você diminuir um pouco. Se conseguir diminuir esse processamento. Eu vou até trazer um vídeo para vocês. Para vocês conseguirem diminuir a temperatura do processamento. E consequentemente. Talvez ganhar um pouco de FPS. Vamos ver se isso vai dar certo nos jogos. Ele trazer. Fazer um teste com vocês. Está bem? Mas é isso aí pessoal. D Division 2. Dessa forma que ele está se comportando. Vamos então ver o próximo jogo. Agora pessoal. O teste vai ser em Watch Dogs 2. E assim como aconteceu no Ghost Recon. Olha só. Temos aqui também a informação. Que a taxa de quadros não ficará estável. Devido a quantidade de memória RAM. Ele está consumindo muito. E consequentemente ele vai dar uns gargalos. Eu já deixei aqui toda a qualidade do vídeo no máximo. E a gente consegue perceber que o FPS está muito baixo. Mas muito baixo. Ele às vezes está chegando em 10 FPS. 5 FPS. É muito pouco. É nada. É literalmente um travamento total na qualidade máxima. Mas eu acredito. Claro que isso é uma opinião minha. Eu não vou poder ainda tirar essa conclusão. Sem ter mais memória. Que isso está acontecendo por a memória estar praticamente comprometida. E agora todo o sistema está tendo que se virar. Para tentar fornecer a qualidade que eu estou exigindo. E então assim pessoal. Eu consigo dizer o seguinte. Que assim. De fábrica. Com 8 GB de memória. Esse notebook não vai rodar tão bem os jogos. Em sua grande performance. Na melhor qualidade possível. Você colocando isso com a capacidade média. Você talvez tenha ainda uma boa experiência. Não vai ser a experiência máxima. Mas uma boa experiência. Está vendo que está só gargalo o jogo. Está só travamento. O tempo inteiro. Então você não vai conseguir muita coisa não. O Outdog 2 também está se mostrando bem parecido. Com poucos momentos que não está ou vendo o gargalo. Na sua grande parte está. É claro que também tem um outro fator. Estamos aqui utilizando o MS After Banner. Consome um pouco da memória também. E isso incapacita o notebook trazer a sua melhor performance nos jogos. Mas necessitamos desses dados. Para conseguirmos também trazer as informações necessárias. Né pessoal. Então com tudo isso dito. O que eu posso tirar de lição. É que. Põe a mais memória no Intro 5. Se você quiser jogar assim. Alta performance. Em grande taxa. Você infelizmente não vai realmente conseguir com ele. Na sua forma normal. Você vai precisar sim. Então colocar mais memória. Para ele ter uma experiência melhor com o notebook. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like pessoal. Deixe o seu like. Que me ajuda muito. E compartilha também o vídeo. Também comenta. Isso vai me ajudar muito. A esse conteúdo chegar a novas pessoas. As pessoas que também estão querendo talvez comprar um Nitro 5. Ou algum notebook gamer. Esse vídeo pode ser uma boa ajuda a ele. E é o que eu mais quero né. Ajudar as pessoas. Trazer novas opções para ela. Utilizar bem o seu dinheiro. Que notebook gamer é caro. E a Acer Nitro 5. Traz aqui. Um bom custo benefício. Porém não o suficiente para jogar tudo no máximo. Você vai precisar sim fazer alguns upgrades. Pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau tchau.